Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Moura e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo o que eu achei desse lançamento do Paco Rabanne da linha Olimpéia que assim desde quando lançaram o Olimpéia tradicional tem vídeo aqui muito antigo no canal eu venho assim sabe sempre comprando os lançamentos né sempre curiosa no que vem sabe porque os perfumes de Paco Rabanne né são bem intensos é daqueles que chega chegando fixa muito né e essa linha Olimpéia é uma daquelas que assim chega chegando é para festa é para quem curte perfumes que fixa muito sabe e no caso esse aqui de hoje é o novo Olimpéia Solar um Eau de Parfum Intense viu mais um Intense aí na linha então já vai deixando seu like também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Moura vocês vão perder em nada em primeira mão que sempre tem novidades para todos os bolsos e todos os gostos viu gente então ó eu tinha que gravar essa resenha porque ele está sendo o meu favorito da linha viu gente eu já tive vários já desapeguei também de vários né porque eu não faço coleção de Olimpéia mas eu sempre estou comprando aí né para trazer tanto vídeo como também para matar minha curiosidade para ver se eu gosto também tanto como do tradicional né eu já andei falando daquele Intense que está descontinuado tem também um Intense deles que é o Legend né e esse aqui agora que é também Intense viu gente e eu estou assim de boca aberta eu vou começar a mostrar para vocês primeiro a embalagem já vou falando o porquê viu gente essa é a caixa que vem com esse tom de branco né e assim achei bem bonita sabe bem assim dourada né o tempo aqui fala que é um perfume vegano né e tudo mais tem um código aqui que é R né eu não coloquei o celular aqui mas ó e dentro da caixa é branquinha esse é o frasco de 50 ml ó que vem com todos os detalhes né esse é o frasco intermediário tem também o frasquinho de 30 e tem o maior que eu acho que é de 75 tá eu vou deixar aí para vocês que às vezes é 75 às vezes é 85 nunca sei e eu sempre estou comprando de 50 né porque tem todos os detalhes e eu também não uso tanto assim porque eu tenho muitos perfumes e olha só esse frasco né tem os tons dourados do lado aqui né e tem também esses desenhos em dourado é o desenho bem parecido né com o do Blossom porém é em dourado tá o do Blossom é todo preto a tampa já é negra né uma tampa bem assim deu todo um contraste com esse tom do dourado com o negro borrifador ó borrifa muito bem viu gente esse perfume é um é um assim é como se fosse um uma bruma mas não é sabe ó vou borrifar aqui sai um jato não sai tão fininho assim não mas é um jato que eu gosto tá ó então essa apresentação o frasco de 30 ml não tem essa tampa preta e não tem dourado aqui dos lados só tem o desenho mesmo tá gente nossa quando eu morri com esse perfume eu não me canso de cheirar gente eu amo esse cheiro aqui olha eu tava achando que seria um perfume né com muita tiaré porque tiaré gente uma flor branca aí sabe que você acha o cheiro geralmente em óleos né óleo manói né bronzeadores né então a tiaré tem muito nesses produtos e assim eu tava já meio com o pé atrás nesse perfume né falei ah não vou comprar não que deve ser mais um com cheiro de bronzeador né e tals e aí tipo acho que vai me enjoar até que eu fui na Renner esses dias e aí borrifei como quem não quer nada sabe peguei lá o frasco borrifei assim quando eu senti eu tomei um susto é claro que eu não comprei na Renner né gente que lá é um preço absurdo eu sempre indico pra vocês aqui a MAC Decantes viu que eu sempre deixo também na descrição do vídeo gente quando eu senti esse cheiro eu tomei um susto falei nossa mas como assim ele tem um cheiro meio achicletado sabe de saída eu senti isso tá gente foi o que eu senti um cheiro achicletado de saída com um toque de coco e também algo do Olimpéia sabe eu fiquei assim alucinada sabe quando você quer pra ontem esse perfume e aí eu não vi a hora dele chegar né então até que ele chegou aqui eu tô apaixonada e assim nossa e esse perfume gente ele abre com notas mais cítricas né ele tem a mandarina ele tem a casca de laranja né e que eu não sinto tanto essa parte laranjada não viu pra falar a verdade eu sinto algo mais achicletado de saída né ele tem também nas notas do meio aqui nota de flor de charé né que é uma flor branca que parece jasmin tem notas solares né por isso que é Olimpéia solar tem também a flor de laranjeira né que eu sinto aqui também mas bem de leve tem um toque do musgo de carvalho aqui sabe o musgo de carvalho geralmente tá nos perfumes chipres e esse aqui não é chipre né ele é tipo classificado oriental aromático né depende aí a classificação viu gente tem tipo cada site fala uma coisa né mas eu já acho ele um perfume meio oriental aromático tipo isso já que ele é um perfume solar né ele tem um fundo aí que mescla que eu acho que deve ser isso né que deixou ele com esse cheiro de coco meio achicletado sabe com cheiro meio assim de banho de mar ao mesmo tempo mas nada de marizinha e nada de calôni viu gente ó graça ele tem um combo aqui no fundo que é do ylang ylang né que geralmente tá nas notas do meio e tem também o beijoim sabe mescou ylang ylang e beijoim no fundo desse perfume e junto com o musgo de carvalho também sabe que deixou ele bem interessante viu gente esse beijoim aqui foi o que deu esse toque bem adocicado sabe segurou muito esse perfume na pele ficou assim na minha pele ele fixou em torno de umas 8, 9 horas tá eu tinha borrifado ele de manhã e ficou até de noite até eu tomar meu banho até chegar em casa tomar meu banho e pronto sabe ele exalou bem também é daquele que exala toda hora toda hora ficava assim sentindo esse cheirinho sabe de dias de calor né parece que eu sinto algo aqui solar mesmo como fala que deve ser essas notas solares né ele traz assim uma sensação tão gostosa sabe quando eu tô usando ele que é muito bom isso gente é perfume o bacana é isso né que eles transportam a gente pra outros lugares viu às vezes a gente tá meio assim acanhada a gente borrifa aquele perfume nossa levanta nosso astral na mesma hora viu depende do perfume também né mas esse aqui gente aumentou na mesma hora o astral sabe parecia que eu tava é porque aqui onde eu moro é praia né parecia que começou a fazer calor de repente o sol saiu né é pra festejar o cheiro desse perfume sabe o dia ficou bem ensolarado o cheiro desse perfume combinou muito apesar de tá frio aqui né ele tem um cheiro que lembra coco também sabe então faz todo um um contraste aí né banho de mar com coco sabe ao mesmo tempo é com esse algo achicletado que eu curto nos perfumes sabe mas é um achicletado diferente parece a borrachinha do chiclete sabe a borrachinha que fala a goma de mascar né você sabe quando você descasca um chiclete e sente o cheirinho da goma de mascar então é isso gente que tem de saída que eu sinto nesse perfume e com o dna todo do olimpéia de paco rabani viu gente eu achei que tem algo aqui do legend viu mas só que não é tão doce que nem o legend ainda bem já que o legend acabou mijoando né gente porque ele também tem nota de coco bem evidente é como se ele fosse um flanker do olimpéia legend ao invés do olimpéia tradicional sabe assim mas ficou nossa muito melhor gente na minha opinião ele ficou bem melhor do que o legend ele tem assim essas notas solares que deu todo um contraste nesse perfume sabe apesar de ser solar eu não acho um perfume fresco viu mas ele combina em dias de sol né então vai de você aí né se você curte usar perfumes intensos no calorão tá já que ele fixa bem no sabor rifato da hora né fixou muito bem na minha pele exalou muito também gente então de todos os da linha o que me lembrou mais foi com o legend né que é o mais parecido com ele tá e se ele parece algum perfume nacional na minha opinião não ele ficou super único né ele vai na linha dos cheiros aí né daqueles olhos bronzeadores que tem tiaré pra algumas pessoas eu não sinto tanto tiaré aqui nesse perfume ainda bem eu sinto ele mais resinoso sinto mais o benjoim mesmo com essas notas esse acorde solar que ele tem né e junto com o DNA do olimpéia que deixou ele também meio doce tá ele não é doce doce mas ele é doce ainda continua sendo doce viu mas não é aquele doce tão potente que nem do legend tá que acho que de todos os da linha o legend é o mais doce viu gente e esse aqui vem depois né é isso que eu posso classificar aí né pelo que eu ai gente que perfume gostoso que perfume sensacional dá vontade de ficar usando ele toda hora pelo menos pro meu gosto ele olha top muito 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 bom gente esse perfume deixa eu ver se tem algum outro aqui pra falar alguma coisa então é então gente é isso fico por aqui né me conta aqui embaixo se você já conhece esse novo olimpéia solar o que você achou também um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye e aí e aí Obrigado.